João, você não tem obrigação de fazer gol porque você é o número 9. Você tem que procurar, se der para fazer os gols, tudo bem. Se não, você procura ajudar seus companheiros nas jogadas, o importante é a gente sair com a vitória. A gente sempre passou muita confiança para ele, a comissão técnica, o grupo, o próprio torcedor. Cara, se eu passar o meu DVD para o Jael, não sei o que vai acontecer. Ele é tão engraçado que ele bateu o Pedro de Quinsby me sacanear ainda, se você acredita nisso? Ele perguntou para mim, vem cá, com aquela batida eu posso colocar Jael ou Porta-Lup? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou encerrar a entrevista porque eu não vou dar nem essa resposta. Para o torcedor, eu queria agradecer a todos vocês, obrigado pelo apoio de sempre. Hoje saiu o primeiro de muitos. Agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, espero que seja o primeiro de muitos. Valeu, um abraço. Legal demais, boa tarde, meus líderes máximos do futebol brasileiro. Tudo bem com vocês? Será uma segunda-feira recheada de atrações para vocês. Tem a camiseta alusiva ao Bida Recopa Sul-Americana, vou mostrar daqui a pouco. O Grêmio que vai estrear, está aqui a camiseta, ó. Está aqui a camiseta, o que você queria, como diria o narrador antigo, aquele. Está aí o que você queria, está aí o que você quer, ó. Está aqui, ó. O Grêmio que vai estrear na Libertadores amanhã no Uruguai contra o Defensor. Teremos a presença de um técnico para avaliar o momento do futebol gaúcho. Nesta reta final dramática da fase de classificação do campeonato, não é? Nosso estadual. Sobre a dupla, o Grêmio ganhou e deixou a lanterna da competição. Um dos gols marcados pelo cruel Jael. E o empate do Inter, que deixou a equipe colorada na liderança com o mesmo número de pontos do que o Brasil de pelotas. Mas com mais gols marcados. A camiseta eu já mostrei, da Recopa. Com uma gentileza do Departamento de Marketing Tricolor. E você pode ligar agora, que olha o telefone está na tela aí, ó. 51, agora está valendo! Eu não sou a Débora, sou eu, sou meio irritadinho. Mas é só brincadeira. 51, 32, 30, 52, 44. Não adianta agora, é agora que está valendo. 32, 30, 52, 40. Não era de antes, o pessoal fica ligando antes. 51, tá bom? Boa tarde, Clayton. Boa tarde. Meu líder. Tudo bem? Me lembro do tempo de Odair, Clayton, Alex. King Kong. Isso. São Paulo. O que aconteceu com São Paulo? São Paulo montou um grupo dentro das condições do clube. A gente sabe que a dificuldade financeira é muito grande. E as coisas não aconteceram como a gente planejava. fizemos jogos até ontem mesmo bons e a bola queimava não entrar e tomamos gols bobos. Ontem mais um gol com a bola controlada. Mas é o futebol. O futebol é voltado pelo resultado. Mas nós temos a convicção e entendimento do nosso trabalho. O trabalho está cada vez fluindo mais. As coisas estão acontecendo. E essa profissão é assim mesmo. A gente tem essa consciência. Bom, você jogaste muito tempo no Internacional, em vários outros clubes. E pode ter tranquilidade também de comentar comigo sobre o Internacional. Porque ontem o Inter empatou com o 0x0 com o São Luís. Ou em 0x0. No estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Clayton, eu gostaria de saber o que você está achando do Internacional. Não sei se você chegasse a observar esse jogo desde o início. Não, nós estávamos jogando no mesmo horário. Ah, é verdade. Nós jogamos contra essa equipe aí, do Inter, da São Luís. O Inter está com tranquilidade para mesclar. Isso é interessante. E ontem teve alguns lances de gols. O Inter eu vi depois. O Inter não conseguiu finalizar gols. São Luís também teve alguma chance. Eu acho que o Lomba foi o melhor em campo. Pelo menos no primeiro tempo, eu tive certeza. Sim, nos lances que eu vi de mano a mano. Ele pegou umas bolas importantes no início do jogo. Depois o Inter ficou com superioridade numérica. E mesmo assim não conseguiu converter essa superioridade em gols. Tu empataste como técnico do São Paulo contra o Inter, né? Exatamente. Mais ou menos esse Inter que jogou. Fizemos um jogo também bom. Bola na trave. Mas, volto a falar, às vezes o trabalho bom não significa resultado bom. Às vezes a gente não acontece. Mas temos que continuar e acreditar no nosso trabalho e nas nossas convicções. Rapaziada, aqui com o Clayton. Vamos mostrar como foi a segunda vitória gremista na temporada pelo Campeonato Gaúcho. Tinha vencido, estão lembrados? Do Brasil. E agora derrotou o novo Angurgo. Gols do Tony Anderson. Caiu o meu ponto aqui. Lembra dele? Ele jogou a primeira partida. Perdeu, né? Mas ele fez um gol. Michel e Jael. E Jael. Eu fui nesse jogo, eu fui na arena do jogo. Então fala aí pra mim, eu prefiro o que tu comentes, não eu não. Clayton, tu é o cara, teu líder máximo no futebol brasileiro. Eu fui no jogo e o Grêmio fez o gol com 26 segundos. Aí passou aquela... Aquela integridade que tinha, né? A pressão do resultado. E aí o Grêmio jogou tranquilo. Passou. É craque esse Tony Anderson? Eu tô exagerando. Que jornalista é geralmente exagerado, né? E aí? Fez um bom jogo. Um jogador alto. É um jogador que tem força. Ele jogou centroavante na primeira partida. Ontem jogou de meia, né? Com uma movimentação bem interessante. Ambidestro, né? Parecido com o que o Lua faz. Tem um um pra um. É um bom jogador. É jovem ainda, mas é um bom jogador. É. E me lembra, pelo menos ele disse, né? E eu fui raciocinar. Ele é comparado ao Rivaldo, aquele que foi campeão do mundo. Ele disse que quando subiu, eu vi algumas entrevistas também, pós-jogo, né? O pessoal falando muito bem dele na base do Cruzeiro. Que surgiu muito bem. É um jogador que tem um futuro muito promissor. É um jogador com muita qualidade, ele tem um drible, tem um passe, tem finalização. É um jogador que pode ajudar muito aí o Grêmio e o futebol brasileiro. Interessante. E o Jael, hein, Tia? O que acontece com um jogador que fica com tanto tempo assim sem fazer um gol? Parece que saiu um descarrego do cara, né, Tia? Principalmente centroavante, né? O centroavante, ele vive de gol. Eu gosto. Até o jogo do Real Madrid, eu achei que o Jael até entrou melhor que o Bairro na ocasião. Mas o gol, ele é importante pro centroavante, pro 9. E ele chegou aqui prometendo gols também, né? Isso prejudicou ele um pouquinho na presença do Grêmio. Então, a pressão ela aumentou. Mas é um centroavante de muita briga, de muita entrega. E a gente acha que ele vai evoluir. Até porque o Renato, o jogador que tem confiança no treinador, ele joga mais leve e as coisas facilita. Eu torço pro futebol da Ucha, evidentemente. Quando o Jael foi bater aquele pênalti, eu acho que não é computado como gol oficial, né? Aquele da decisão. Mas quando ele foi, ele ia aqueles 50 metros que você fosse jogador, né? Eu pensei, puxa vida, só falta esse rapaz errado. Isso que eu digo, ele tem a moral do treinador. Ele teve a tranquilidade de bater o pênalti pressionado, né? Cobrando ele, ele foi lá e fez o gol e o Grêmio sagrou o campeão. O Grêmio nem se mexeu. Bateu bem de novo contra o Mumbuno. Bateu bem de novo. Caiu o pênalti na tela e bateu. Olha a batida, olha a batida, olha ali, ó. Isso, ouviu o Morel, que é emitido, é entendido aí? E se é lado interno do pé direito que ele bateu, aqui, ó, na chapa, bem onde a bolinha vai ali naquela rede lateral. Ela vai ali na redinha, na redinha que fala, que daí ela vai abrindo. Como ela chama? Na redinha, né? Na redinha. E aí pro goleiro, quando ela vai saindo, vai abrindo, pro goleiro é muito difícil pegar aquela bola. E aí, Libertadores, o Grêmio vai ou vai? Agora, a tua opinião sobre isso aí, Cláudio? Ah, o Grêmio chega como atual campeão, né? Um grupo se remontando, né? O Grêmio perdeu jogadores importantes, né? Na conquista, né? O próprio Arthur não tá jogando, o Adilson, que foi pro Cruzeiro. Jogadores que foram, né? Muito participativo pro Bayern. E o cara tá achando de novo, o cara tem muita moral dentro do clube, conhecimento. Então, o Grêmio ali entra sempre como favorito, porque é o atual campeão e tem uma base e o mesmo treinador. Tem o Cruzeiro, tem o Palmeiras, tem o Goringão, que meteu dois no Verdão. Quem mais? Não, tem grande time, esse time de fora também, tem grande time. Quem é o melhor time brasileiro hoje? Arrancou Libertadores, quem que tu apostarizou? Palmeiras. Sério? Palmeiras. Na sociedade esportiva, Palmeiras e Parque Há. Até pelo grupo, pelo treinador que eu considero, admiro, que é o Roger, né? Entendimento. E o grupo muito bom de grandes jogadores e o Palmeiras tá se reforçando cada vez mais, né? Jogadores importantes de outros clubes chegaram pra reforçar o Palmeiras. Então, pra mim, hoje, não quer dizer que vai ganhar. Acabei de falar que, às vezes, no trabalho, tem melhor time, não quer dizer vitória. Mas, pra mim, hoje, é o melhor grupo do futebol brasileiro. Eu tô com medo do Cruzeiro, que deram vezes hoje. É, o Cruzeiro tá o único time victo aí, né? Mas, jogando estadual, né? É diferente, a gente sabe disso. O estadual de São Paulo, ele é muito mais forte, a gente sabe que o de Minas. Deixa eu botar o Renatão agora. Dá uma olhada no que disse o Renato, depois da vitória, sobre a equipe do Novo Hamburgo. O Jogador tem uma qualidade muito grande. Fazia muito tempo que não jogava. Começou a soltar ele aos poucos. Perdeu um pouco de peso, já que ele chegou a alguns quilos acima. Então, a gente foi conversando, trocando ideias, vendo qual a melhor posição pra ele. Mas, a qualidade técnica dele é muito boa. O jogador, ele tem que estar preparado pra receber as oportunidades e tem que corresponder dentro do campo. Ele é um jogador que vem correspondendo, vem aproveitando bem as oportunidades. É esse discurso que eu tenho com todo o meu elenco. Eu vou exagerar, porque eu sou exagerado mesmo. Aquele gol do Corinthians sobre o Palmeiras, lembra um pouco o que o Tony fez ali. O Rodriguinho, né? É, que ele dá aquela... Só que aquele foi sacanagem. Eu faço um gol daqui, Esclare. Eu acho que eu tiro toda a roupa. Você tá correndo? Só faço. Eu vou embora. Deixou todo o time do Palmeiras caindo. E ele gol. Hein? Imagina num clássico, né? Toda a pressão que tem. O Rodriguinho teve no Grêmio e não teve uma passagem tão boa. O Rodriguinho tá me ouvindo aqui. Que é o nosso gerente do Palmeiras. Vai pro inferno. Mas querido todo o time do Palmeiras. Todo o time. Ele foi muito tranquilo, né? E teve a leitura muito rápida do lance. São jogadores diferenciados. Jogadores que merecem estar onde estão, né? O Rodriguinho foi selecionado. Ele foi seleção brasileira. Então ele vem fazendo grandes temporadas no Corinthians. Eu tenho um quadro aqui que tá há muito tempo fazendo um sucesso interessante. Eu quero que tu me ajude. A mim e ao telespectador. Porque tá valendo essa camiseta aqui. Segura aqui. Isso aqui, por favor. Meu auxiliar aqui para o Palmeiras. Vai ser o nosso contratado. Aí eu saio e tu entra. O lugar do lugar do Vida. Mata ou morre. Márcio. Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, meu líder máximo. Tu és de onde? Oi. Tu és de onde? Porto Alegre, no interior? Eu sou de Guaíba. Guaíba. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu nem vou fazer pergunta no Mata ou Morre. Tá valendo essa camiseta aqui da Recopa Sul-Americana. Quem marcou esse gol aqui, que está na tela aí, nós vamos mostrar. E o Clayton pode te ajudar. Quem que fez esse gol aí? Foi Grêmio e Defensor. Na Libertadores de 2007. Faz tempo, velho. Tu vai ter que ter memória. O Grêmio tinha perdido a primeira de 2x0 na Uruguai. Aí o Grêmio fez 2x0 no Olímpico, velho, casarão. O primeiro foi do Tchack e o segundo foi desse cara aí. Era um zagueiro que tá na zaga. Tá na zaga de hoje, no futebol gaúcho ainda. Tá ali ele correndo, ó. Foi 2x0. Aí o Grêmio ganhou do Defensor nos pênaltis e foi adiante na Libertadores de 2007. O Grêmio perdeu essa Libertadores pro Boca. Sabe quem é? E aí? Chuta. O zagueiro? Zagueirão, é. Clayton, quer ajudar aí? Vamos achar se ele sabe. E aí, Márcio? Um zagueiro que tá nativo ainda. Ele é canhoto, ele tá jogando ainda. É canhoto que tá jogando? Tá na reserva, ele tá na reserva agora. Tá na reserva? Acho que o Clayton também não sabe. Futebol gaúcho. O que eu vou fazer? Meu Deus. Eu também, que eu vou deixar pra amanhã. Eu não queria perder. Eu não queria perder. 10 segundos o Rodrigão tá dizendo aqui. Mais uma dica. Canhoto. Ele já jogou no Brasil de pelotas. É o contrário. É a minha camiseta. Não, Teco. Ele falou como podia ajudar. Tô ajudando. Pode ajudar ou... Não, chuta daí, garoto. Oi, Clayton. Oi. Pode ajudar? Ajuda. Teco. A camisa é tua. Para você dizer a embuse, Clayton. Cara, tem que agradecer. Tem que vir de ônibus pra cá pra pegar e abraçar o Clayton, meu velho. Tá bom? Tô. Um abração. A produção vai falar contigo aí, tá bom? Quase uma da tarde bateu aquela fome, meu velho. Ligue e pede o melhor X de Porto Alegre. X Moita, do alemão, meu amigo. 30, 30, 7 milhão. 30, 30, 7 milhão. Depois do intervalo tem Cristiano Ronaldo, elogiando o Grêmio. Fica aí. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Polina ajuda. Atenção, está sem margem no consignado Dinheiro Extra Help. Aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais? Dinheiro Extra Help. São mais de 360 lojas help com Dinheiro Extra Help pra você. Dinheiro na sua conta em até 24 horas. Dinheiro Extra Help. Sem consulta ao SPC, sem consulta à Serasa. Dinheiro Extra Help. Ligue agora ou vá em uma das nossas lojas. Peça já o seu. Dinheiro Extra Help. Sem margem no consignado? Dinheiro Extra Help. Na Hora H, tem help pra todo mundo. Os acontecimentos no mundo, no Brasil, no seu estado e na sua cidade. De segunda a sexta, o SBT Rio Grande 2ª edição traz com exclusividade os fatos locais mais importantes do seu dia a dia. A nossa equipe leva a você os principais acontecimentos do nosso estado. E logo após, o SBT Brasil traz as notícias da sua região em rede nacional. A polícia do Rio Grande do Sul. Tudo em Porto Alegre. Em Gramado, na Serra Gaúcha. Dois jornais. Milhares de informações. E um só objetivo. Você bem informado. Banda líder é NET. A banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Dá pra família toda multitelar rapidão, ao mesmo tempo e com muito mais qualidade na conexão. Assine 70 mega por 49 reais por mês e vem multitelar com a banda larga mais assinada do Brasil. É isso mesmo. 70 mega por 49 reais por mês. Ligue 0800 606 5076 e assine. Consulte condições de aquisição. Vem pro tudo novo Volkswagen na Panambra e tenha mais segurança, economia e tecnologia. Além de taxa zero e ofertas como estas. Virtus, o maior lançamento de 2018 a partir de 59.990 reais. Novo Polo a partir de 49.990 reais. Venha fazer um Best Drive. Fox Connect 1.6 a partir de 49.990 reais. As melhores ofertas estão na Panambra. Acesse www.panambra.com.br, traga sua proposta e faça um negócio que vale. No trânsito somos todos pedestres. Atenção, está sem margem no consignado? Dinheiro Extra Help. Aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais? Dinheiro Extra Help. São mais de 360 lojas help com dinheiro Extra Help pra você. Dinheiro na sua conta em até 24 horas. Dinheiro Extra Help. Sem consulta ao SPC, sem consulta à Serasa. Dinheiro Extra Help. Ligue agora ou vá em uma das nossas lojas. Peça já o seu. Dinheiro Extra Help. Sem margem no consignado? Dinheiro Extra Help. Na Hora H tem help pra todo mundo. Já tem um outro brinde aqui pra vocês. Uma promoção. Daqui a pouco eu explico. Estamos de volta e olha só isso aqui. O Fred do canal Desimpedidos. Desimpedidos. É isso aí. No YouTube. Deu uma entrevista com... Fez uma entrevista com o cara que Cristiano Ronaldo. Claro que o Mundial de Clubes e o jogo contra o Grêmio foi assunto. Claro. Um bate-papo entre eles ali. Cristiano Ronaldo na tela aqui com a gente. Uma final é sempre 50-50. Mas eu senti. Porque na Europa é o melhor futebol. Não vamos ser hipócritas e mentir que o futebol na China ou no Brasil ou no México é melhor que na Europa. Não é. Na Europa estão os melhores do mundo. E a competitividade na Europa é muito boa. Porque jogas com grandes equipas, jogas com os melhores do mundo. Eu sei que no Brasil, e acompanho, que a qualidade técnica é top. Os brasileiros tecnicamente são muito bons. Mas não estão acostumados a jogar contra um Barcelona, contra o Real Madrid, um Atlético, um Sevilha. Sabia, se jogássemos ao nosso nível, que conseguimos ganhar a final, sem menosprezar o adversário, porque o Grêmio é uma grande equipa. Mas sabia que se jogássemos ao nosso nível, íamos ganhar. Mas os brasileiros, que tecnicamente muito bons, a nível técnica, é dos melhores do mundo, o jogador brasileiro. Mas sabíamos que a competitividade é muito diferente. E aí, Cláudio, o que você acha? Não, acho que ele falou a verdade, né? O futebol europeu, o Real Madrid, o Barcelona, os times que ele citou, são grandes seleções, né? Tinha jogadores no Real Madrid brasileiros, como o Marcelo, o Casimeiro. Então, é muito mais forte. E a palavra que ele falou, não podemos ser hipócritas. O Grêmio podia ganhar. O futebol, como eu falei anteriormente, quando eu cheguei aqui, não quer dizer que o Real Madrid é o melhor time, que ganharia do Grêmio fácil. O Grêmio poderia ganhar, como o Intergol do Barcelona. Mas, obviamente, o Real Madrid, todos sabíamos que seria mais forte, teria uma certa facilidade na final. Quero mostrar essa camiseta do Internacional aqui. Está valendo nesta semana, porque o camarada vai jogar na quinta-feira, viu, Clayton? Pela Copa do Brasil contra o Cianorte. E a gente vai também fazer o Mato Morre. Aí a Débora estará voltando com a gente também. E vamos fazer uma maneira aí de achar uma maneira para que também o torcedor... A do Grêmio chegou, entrou outra, foi sorteada hoje, ou a promoção aconteceu hoje, e agora a do Internacional, tá? Tudo novo! Volkswagen na Unidos. Super promoção com taxa zero para toda a Liga Nacional. Aproveite isso aí. Alô, Luga! Me conta sobre o futuro do Campeonato Gaúcho. Quem é que tu achas que vai cair? Quem vai ficar no limbo? Quem vai subir? O que é que tu achas? Eu acho que a classificação agora, com a vitória do São José, definiu-se aí quatro em quatro clubes, né? Que o Inter, o Brasil, o Caxias e o São José, chegam a 14 pontos. O Zeronópolis está muito próximo, né? Com 12, né? Da classificação. E a luta para não cair, ela continua. O São Paulo, ele tem duas partidas em casa. E em casa é forte, tem a torcida. Acredito que o São Paulo tem grandes chances. O Cruzeiro tem jogos difíceis, né? Tem o Inter, tem o Caxias também. O Novo Hamburgo, mesma coisa. Mas eu acho que a briga, ela está entre aí São Paulo, Novo Hamburgo e Cruzeiro. Acredito que o Grêmio não faça parte disso. Apesar de estar momentaneamente abaixo do Cruzeiro, eu acredito que o Grêmio consiga até classificar. E se a gente for olhar também, o Grêmio vai ter uma pausa. Joga amanhã para o Libertadores, depois só vai jogar no dia 4. Quer dizer, ele vai dar toda... Atenção para o gol ao chão. É verdade. Então, eu acho que daí, com força total, a gente viu já com o time misto. Eu falei, quando o Novo Hamburgo foi muito superou, o gol de 3 a 0. A gente sabe que a qualidade do Grêmio Inter, folha, organização, estrutura, tudo, ela é muito maior, é muito gigante. A gente trabalhou num clube agora, que é o São Paulo, que é um clube grande dentro do Rio Grande do Sul, que tem suas dificuldades. É um clube que luta muito para conseguir se manter e pagar suas contas. Mas acredito que os jogadores que estão lá, eles vão conseguir dar a resposta e tirar o São Paulo dessa. Boa tarde, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua presença. Sorte na carreira, técnico Clayton. Quero também dizer o seguinte, que nós renovamos com... Biscoitos Zezé com a gente, por mais um período, tá certo? Além da Olina, a essência de vida. Tá bom? Estamos bem nessa parada aí. E a Capiteta do Internacional vai sair amanhã, ou na quarta, a gente vai fazer a promoção. Provavelmente na quarta-feira, porque o Grêmio joga amanhã, né? Pela Libertadores da América, tá bom? Braço, mais um abraço. Manda um beijo aí, como ela gosta, Débora, ó. Um beijo. Boa tarde.